Muitos estão querendo saber como que eu trabalho com a fraldinha e hoje eu vou estar mostrando para vocês aí rapaziada Aqui eu trabalho com ela na bandeja, eu começo limpando a peça aí depois de limpa e eu enrolo ela dessa forma que vocês estão vendo E agora a parte mais importante aí rapaziada que é cortar a fraldinha aí na espessura certa aí Eu corto ela aqui na grossura de 3 a 4 dedos, uma espessura aí para estar colocando no espeto que fica bem top Já sei que muitos vão criticar e dizer que estou fazendo errado, mas essa é a forma que vem dando certo aí Mas antes de vocês criticarem aí rapaziada, curte o vídeo aí para fortalecer aí Se gostaram do vídeo segue a gente aí, Ricardo Rocha R380 A ideia dos nossos vídeos é levar informação e levar conhecimento para aqueles que estão começando agora na área de açougue E agora vamos para a parte mais importante do vídeo aí, que é ver como que ficou a bandeja Se vocês gostaram já curte, compartilhe aí Se tiver alguma crítica já deixa lá nos comentários lá, porque é dessa forma que a gente aprende cada vez mais Porque na vida é assim rapaziada, é com as críticas que a gente aprende a melhorar a cada dia E esse é um passo muito importante para nós aí, valeu!